Lampeta, o jogo... Começou bem, né? Começou bem o Corinthians, já pressionando o São Paulo. Teve um momento do jogo que o Cássio nem aparecia, né? De tanta pressão que o Corinthians já foi em cima do São Paulo. É, depois que eu vi que... Aí o São Paulo sai jogando, sai jogando errado. Três zagueiros onde ninguém marcava ninguém. Três zagueiros, um time lento. Um time lento, São Paulo. No primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Rogério muda, aí o São Paulo faz o gol. Fica um pouco mais tranquilo, volta melhor no segundo tempo. Quando a gente já faz três a um. E o engraçado, Vandeli, há umas duas semanas, três semanas atrás, saiu uma gravação do Romero gravando com o Felipe Andrioli, né? E jogava a bola pra ele dominar, Vandeli. Eu acho que a bola batia no peito dele. Você tá parecendo velho contando história de novo, hein? Não. Coisa antiga, isso. É, mas aí eu tô... Você faltou no dia? Você não tá sabendo a relação. Você narrou o jogo ontem que o Romero fez pra... Matou, baixou. Então, pra dizer que... Mas é que essa história aí é antiga. Não, pra ganhar confiança. Você não veio no dia, você tá bem na saída. Ele tava tão confiante que ele, por nós aqui ontem da bancada, ele foi o melhor jogador de campo. Ele dominou a bola e aquilo ali foi pra tirar um sarro, um barato de... Olha lá, aí tá a imagem aí, ó. Isso é mesmo, mano. E eu poderia apontar... E aí, o jogo 3x1... Mas eu falei, ó, o jogo não tá definido. Há um vídeo onde ele fala assim, você não confiou em mim? Então, pra quem que é aquilo lá, você sabe? Manda pra matar. Pra um amigo dele. Vai pro povo, vai pro povo. E aí? Não dá pra mostrar. Aí, você vê que o Corinthians tava tão... 3x1 teve chance de sair nos contra-ataques pra buscar o quarto gol. O São Paulo ainda conseguiu com o Elitonei. Entrada do Elitonei, melhorou o São Paulo. O Prato lá na frente brigando sozinho. Mas a dupla de zaga não. Os três zagueiros do São Paulo ontem. O ouvinte tá saindo. O Maico, o deus da raça aí, né? Pô, entregou a bola pro Jô. O Romero deu. Saiu lá o vídeo. Não bota o áudio não, senão a casa cai pra todo mundo aqui. E aí? Maico erra. O Lucão, coitado. O Lucão tem que ir embora do São Paulo. É bom zagueiro. Ele não pode ficar. É prata da casa. Ele vai ser sempre... O Maico erra. E depois o Lucão vem. Poderia ter feito... Dado um help. Erra também. O Gabriel, que vem jogando cada dia melhor no Corinthians. Vem e faz o gol. Aí matou o São Paulo. Matou. Acho que o Rogério... Se o Rogério escalar o São Paulo certinho, fazer o simples. O São Paulo chega entre os cinco ainda. Pra Libertadores.